E a aldeia, eu me apaixonei Pela torçada de barra, que não tem a sua história viva Há um caso de amor, que da aldeia é o sol Embaixo da terra, quando eu vou lê-la Mas a aldeia já ouve, quando a calura dá pra chuva Enquanto a mecafone não é, sei lá E o valor sofreram, a alma é especial Quem que ameaça na diva, vai de acima Mas quem caiu a dança, estrela no céu, a gente é aí Que a aldeia incendeia, a aldeia colhe a pó Que a tristeza vai em boca Enquanto uma morena, pra fazer valer a pena Hoje a festa não tem hora pra acabar Na aldeia, a aldeia incendeia Na aldeia colhe a pó Que a tristeza vai em boca Enquanto uma morena, pra fazer valer a pena Já que a zero não tem hora pra acabar Na aldeia, a aldeia incendeia a pó A aldeia incendeia, a aldeia incendeia o sol Embaixo da terra, quando eu vou lê-la Faz a aldeia já ouve, quando a calura dá pra chuva Enquanto a laveja pode florecer lá Uma vez que vem, a morte é especial E quem tem a pensar que atirar, vai dar cita E quem tem mais quem caiu a luz Vamos pela luz, é o azul que é aí Já vê aí, sem ver aí, dá ver a cor e o pó E a besteira vai embora Quem sobe uma morena pra fazer valer a pena Pois a festa não tem hora, saca na aldeia Que a feira, sem ver aí, dá ver a cor e o pó E a besteira vai embora, embora Quem sobe uma morena pra fazer valer a pena Já vê aí, sem ver aí, dá ver a cor e o pó E quem tem mais quem caiu a pena E aí E aí E aí E aí E aí E aí